Um jovem e uma travesti foram presos, nessa manhã no Barreiro, aqui em BH, suspeitos de roubos em séries num coletivo. Mas, Garcia, é feriado, e daí? E esse povo pensa nisso? A travesti, inclusive, já tinha várias passagens pela polícia. O artilheiro da informação, o Vinícius Araújo, traz mais detalhes desse caso agora no Balanço. Vamos ver. Na delegacia, no Williton Alves, de 19 anos, e a comparsa, Bianca Sampaio, ou melhor, Carlos Sampaio, de 29, estavam agitados. Deram até risada. O rapaz e a travesti foram presos, suspeitos de roubo. Eles teriam usado esta pistola de brinquedo para intimidar as vítimas. Segundo a PM, foram roubos em série. Primeiro, a dupla abordou uma mulher em um ponto de ônibus. A ameaçou com a pistola de brinquedo e exigiu a bolsa. Os dois fugiram e entraram em um coletivo. No ônibus, a travesti apontou a arma novamente para as vítimas, enquanto o comparsa pulou a catraca e passou banco após banco, exigindo o telefone celular e a carteira das vítimas. Os dois desembarcaram e fugiram correndo, mas acabaram capturados pela polícia. Quando a gente procedeu à abordagem, os indivíduos se identificaram como sendo um rapaz e uma mulher a todo momento. Sendo que depois que as coisas se tranquilizaram, a gente procedeu à abordagem, conversou, que o indivíduo que se intitula Bianca foi identificado como Carlos. A primeira vítima e os passageiros do ônibus informaram as características dos ladrões. A descrição ajudou a capturar a dupla. Eles relataram exatamente como elas estavam vestidas e as características físicas, como complexão física, no caso se era gordo, magro, as vestes como elas eram. Então, como essas características foram todas muito bem repassadas pelas vítimas, facilitou o nosso rastreamento. Apesar da polícia ter recuperado com os suspeitos a bolsa da mulher roubada no ponto, além dos celulares e o dinheiro dos passageiros do coletivo, e da dupla ter sido reconhecida por quem teve os pertences levados, ambos negaram os crimes. As vítimas é mentirose. Eles estão mentindo, eles confundem a pessoa. Eu não abordou ninguém em ponto de ônibus, mas ninguém. Não entrou em coletivo também praticando ação. Eu nem peguei ônibus hoje, eu entrei só na viatura e andei só de viatura hoje. Carlos quer dizer, Bianca alegou que foi confundida. Sabe que eu sou gordo, estou confundido com todo mundo? Ó, tem tanta gente gordo nesse mundo. A travesti fez questão de ser chamada pelo nome, que utiliza diariamente. No meu RG já está Bianca. Bianca, Sampaio, Ambrosa e Paixão. Já trocou no documento então? Tá. Só não tirei minha identidade ainda. Bianca já tem passagens pela polícia. E a PM acredita que agora, ela e o comparsa vão responder por roubo à mão armada.